Olá, eu sou o Zezinho Rodrigues e está começando mais um vídeo da semana. E hoje, aqui no Música no Ateliê, eu receberei a banda Transcendência. Daqui a pouquinho vai acontecer uma live via o Instagram. Um bate-papo gostoso com essa moçada. Na descrição desse vídeo eu estou deixando o link pra você do meu perfil no Instagram. É só clicar, correr pra live e participar junto com a gente. Olha o recadinho da banda pra vocês. Olha aí, gente, tudo bem? Olha aí, relembrando hoje, terça-feira, dia 25, né cara? Passa rápido. A gente vai estar vivo no Instagram já já, hein? Chega aí com a gente pra conhecer mais o nosso som. Zezinho Rodrigues, Música no Ateliê. Costa de Arte, Música e a Cultura Popular Brasileira, eu tenho um convite a você. Se inscreva nesse canal. Toda semana eu tenho trazido informações relevantes à nossa cultura popular, entrevistas com artistas, eu deixo música, eu posto obras de arte, eu divulgo e ajudo esses artistas a mostrarem sua arte ao mundo. Quero evitar a exaustão, planchar a dimensão. Sigo nessa nova intenção, teu olhar e tuas mãos, tuas mãos. Gente, isso foi só um trechinho, só pra vocês conhecerem um pouquinho dessa banda que traz o calor gostoso do Amazonas, até porque esses dois componentes, que é Fabiano Santos e Alain Fernando, eles vêm de Manaus, uma cidade tão querida, esses dois caboclos que estão fazendo suas trilhas aqui por São Paulo. Deixem seu comentário aqui nesse vídeo, se inscrevam nesse canal, se inscrevam no canal desses amigos e juntos vamos fortalecer a cultura popular brasileira. Esse foi o vídeo de hoje, até o próximo, muito obrigado.